A comissão em vista, a exposição, hoje a partir da semana, passado o Natal, durante este mês, na sessão vespetiva, a orquestra sinfônica, hoje à noite, nesta segunda semana, aguardada nesses arquivos. Prefeito e vereadores de Santo Antônio de Leverger acompanharam a sessão plenária desta terça-feira para reclamar do projeto de lei já aprovado que atualiza os limites territoriais de sete municípios matogrossenses. Insatisfeitos com a aprovação do projeto de lei que consolida os limites de Santo Antônio de Leverger e outros seis municípios, o prefeito da cidade e um grupo de vereadores acompanharam a sessão vespertina desta terça-feira. Eles afirmam que as mudanças trarão prejuízos à população. Tem regiões que nós estamos construindo escolas, tem regiões que nós temos escolas, temos PSF, temos funcionários trabalhando ali, temos dentistas, temos enfermeiros e perdemos o território. Como também regiões históricas de Santo Antônio, como os de Itaici, lado da margem direita do rio Santo Antônio, que agora estão pertencendo a livramento. Para o prefeito, a matéria aprovada fere a Constituição Federal. Argumenta ainda que o município perderia mais de 10% do seu território, quando o máximo permitido é 5%. Temos ainda a questão eleitoral, estamos no ano eleitoral e não se pode dividir um município, como também constitucional, posto que a emenda à Constituição de 1996 proíbe a criação e desmembramento de município. Enfim, o processo está cheio de vícios. Para a Comissão de Revisão Territorial dos Municípios, as críticas são infundadas, pois o Parlamento seguiu todas as disposições legais e constitucionais. Houve também audiência pública e pesquisa com as comunidades diretamente afetadas. Aqui foi feito um trabalho por uma equipe técnica competente, liderada pela doutora Lígia, lá da CEPLAN, aqui pela doutora Lúcia, aqui dessa casa, onde coordenaram esse trabalho com muita responsabilidade para não se cometer injustiça. E ela foi, essas decisões, foi amparada em entrevistas na comunidade dentro dessas áreas de conflito, lá na ponta. Não é ouvir a comunidade da cidade, não, porque quem sabe aonde dói é lá na ponta, é lá que o cidadão mora, é lá que ele precisa da saúde, é lá que ele precisa do transporte escolar, é lá que ele precisa da manutenção das rodovias, é lá que ele precisa da assistência social. E muitas vezes, quem está fazendo esse trabalho, normalmente, é sempre o município mais próximo, município vizinho, a quem eles opinaram a pertencer. O projeto de lei foi aprovado na semana passada e segue para análise do governador Pedro Tarques, que pode sancionar ou vetar a matéria. A comissão em vista, a exposição, hoje a partir da... Passado o Natal, durante este mês, na sessão vespertina, a orquestra sinfônica... Hoje à noite, nesta situação, está guardada nesses arquivos. Passado o Natal em today, nesta situação. Passado o Natal em todos os reinos akienestrados? Passado o Natal em sostén, chegando lá na página passada ou 취jem,